Comprar consoles no Paraguai em 2024 ainda compensa? Hoje vamos analisar os preços e te contar se ainda vale a pena. O Paraguai oferece uma variedade incrível de consoles, desde os mais recentes até os mais clássicos, com preços muitas vezes mais atrativos que no Brasil. Você encontra opções para todos os bolsos. A diferença de preço pode ser surpreendente. Ao optar por comprar no Paraguai, especificamente aqui na Atacado Games, é possível economizar bastante, permitindo investir em mais jogos, acessórios ou até mesmo em um upgrade no seu setup. Aqui na Atacado Games você encontra os consoles portáteis que estão sendo muito procurados pelos clientes, é a febre. E claro que aqui temos o melhor preço. Dito isso, começamos com a Steam Deck, que no Brasil vai encontrar aproximadamente por R$ 3.499, e na Atacado Games você encontra por R$ 2.104. Também contamos com o Asus ROG L de 512GB, no Brasil você encontra ele aproximadamente por R$ 6.799, e aqui na Atacado Games por R$ 3.106 na cotação do dia. E agora com a Nintendo, Nintendo Switch OLED de 64GB, no Brasil você encontra aproximadamente por R$ 2.314, e aqui na Atacado Games você encontra por R$ 1.488, lembrando que também contamos com a versão Lite, que ainda é mais barata e super compensa. E agora a vez do Xbox, tem aquela polêmica que a Microsoft aumentou os preços dos consoles no Brasil, e aqui no Paraguai está pela metade do preço, olha aqui. Se você quiser comprar um Xbox Series S de 512GB, no Brasil você encontra ele por R$ 2.499, e aqui na Atacado Games você vai encontrar por R$ 1.455. É uma boa diferença para você economizar e poder levar outro acessório para o seu console. Também temos a versão de 1TB, no Brasil você encontra aproximadamente por R$ 3.540, e aqui na Atacado Games por R$ 2.357, o ótimo preço se você está procurando por esse console. E agora vamos para o Playstation 5, né? Vamos começar com o Playstation 5 Slim, que é o novo, né? Mídia física de 1TB, que vem com o jogo Spider-Man 2. Você vai encontrar no Brasil por R$ 4.899, e aqui na Atacado Games está saindo por R$ 3.001. Lembrando que esses preços que a gente está falando aqui são referentes ao câmbio do momento. E pode ser que o dólar, quando você vier comprar, esteja um pouquinho mais caro, um pouquinho mais barato, mas pouca coisa, tá? Agora, se você quiser a versão digital do PS5 Slim, no Brasil você vai encontrar aproximadamente por R$ 4.199, e aqui na Atacado Games está saindo por R$ 2.560 no dia de hoje. Então, se a sua dúvida era se compensa comprar consoles no Paraguai, compensa muito, vocês viram a comparação que a gente fez aqui, né? A diferença é muito grande do Paraguai para o Brasil. Ao realizar suas compras aqui no Paraguai, você não vai estar só adquirindo produto de qualidade, mas também você vai ter a oportunidade de conhecer a região aqui da Tríplice Fronteira. Você tem Ponto do Iguaçu, Porto do Iguaçu e Cidade Leste, onde você vai poder conhecer os pontos turísticos de cada país. Se você curtiu o conteúdo, deixa seu like, se inscreve no canal e deixa o comentário também do que você quer ver aqui. Se quer ver console, celular, a gente vai fazer o vídeo para vocês. Então, fique ligado nas nossas redes sociais e até a próxima. Tchau! Você fala, nós vamos analisar... Hoje vamos analisar os preços e te contar se ainda vale a pena. Se ainda compensa. Que doma é pirata. Meu Deus. Como esse investimento? E a Argentina, Paraguai... Não, é que... Eu vou...